O Assembleia em Foco está no ar, acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 7 de agosto. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Mesmo com a pandemia, a Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, continua oferecendo cursos através de sua plataforma virtual. E para quem está pensando em ampliar os conhecimentos, novas turmas de pós-graduação serão abertas neste semestre. Para o segundo semestre deste ano, a Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, está disponibilizando seis cursos de pós nas seguintes áreas. Trabalho e previdenciário, família e sucessões, ciências jurídicas, penal e processo penal, gestão pública e civil e processo civil. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as aulas continuarão remotas, mesmo o formato do primeiro semestre. Nós tivemos esse momento em que as aulas estão sendo feitas pela plataforma. Graças a Deus, tem funcionado muito bem, os alunos estão satisfeitos. Por quê? Porque foi um momento, inclusive, que foi um alento para as pessoas que estavam em casa no momento de pandemia, quando começaram a assistir às aulas através de longa distância. Então, graças a Deus, a Assembleia não parou, as aulas de pós-graduação da Assembleia Legislativa não pararam, da Escola do Professor Wilson Brandão, e nós queremos ainda mais ampliar os nossos cursos e, em breve, ter os nossos alunos aqui presencialmente. De acordo com o diretor da escola, os cursos serão ministrados por professores renomados do Piauí e de outros estados. Além das aulas remotas, a Escola do Legislativo oferece também para os alunos lives com os mais variados temas. Até agora, já foram realizadas dez. Pessoas renomadas do direito aqui no estado do Piauí e acabou falando sobre eleições, sobre processo, sobre toda essa nova lei eleitoral e outros cursos que foram até de economia, nós falamos nesse momento. Foi muito interessante o que pode acontecer após a pandemia na economia do país, nós fizemos live também nesse aspecto. Para mais informações sobre os cursos disponibilizados pela Escola do Legislativo, é só acessar o endereço www.alep.pi.gov.br barra escola ou pelo telefone 3133-3350. A Copese, banca realizadora do concurso público da Assembleia Legislativa, prepara as próximas etapas do exame. Uma boa notícia para o pessoal que fez o concurso público da Assembleia Legislativa. A Copese, Comissão Permanente de Seleção, está anunciando para o dia 18 deste mês o resultado final do certame. Além da pandemia, nós tivemos algumas interrupções promovidas por órgãos de controle. O Tribunal de Contas deu uma medida cautelar e fazendo algumas exigências que foram todas cumpridas pela Copese e pela Assembleia. E agora a Copese publicou a continuação do certame e o resultado final deve sair dia 18 deste mês. A etapa já está na fase final, é a etapa de divulgação do resultado dos títulos para as categorias de nível superior, o prazo de recurso para isso e logo após o resultado final. As formas de trabalho mudaram, mas os direitos permanecem. Mesmo nesses tempos, a justiça não para e a advocacia torna-se cada vez mais essencial. Não importa se a consulta é online ou presencial, o compromisso com a causa é o mesmo. Não deixe seus direitos em quarentena. Procure um advogado ou advogada. Advocacia, indispensável à justiça. Essencial em todos os tempos. Acompanhe mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia com o Sinal Digital no canal 16.1 e também na Sky HD pelo canal 316.1. Na Vivo pelo canal 9, na NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215. Além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí. Em sintonia com você.